Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, como eu havia dito anteriormente, eu traria um vídeo do novo evento. Esse evento já está disponível aqui no server asiático. O evento também estará disponível para nós do servidor global ao meio-dia de amanhã, no caso dia 2 de março. Pessoal, vou fazer um super resumo aqui do evento. Ele dará um total de 420 primogênios. Nós podemos olhar aqui nas recompensas, a quest não dá primogênios, até porque a quest é muito rápida. Em menos de 5 minutos você faz as quests, tá? Então, pelo que eu contei aqui, 300k de gold só nisso aqui. E nós teremos alguns packs de 70 primogênios. Serão 6 packs no total, totalizando 420 primogênios, porque aqui no último tem mais um pouquinho. Essas recompensas aqui são das dungeons pré-definidas. Então, a própria Mihoyo criou algumas dungeons para nos desafiar. E aí vocês também conseguem criar a sua própria dungeon para desafiar os seus amigos. Então, total de 420 primogênios, 300 e aqui tem mais 60k de gold, totalizando 360k de gold. Teremos alguns livros de XP, mas livro de XP é tão pouco, né? Que nem vale o trabalho de contar, mas teremos aqui também experiência de artefatos, tá bom? Então, essas são as recompensas aqui do evento para aquela galera que só quer ver o que o evento dará de recompensas, tá bom? Então, aqui nós temos 5 domínios pré-definidos. Então, eu já estou aqui na dungeon, tá bom? Ela fica aqui em Liyue. Então, você precisa ter feito a quest do Arconte, a quest do Zhongli, que são as quests de Liyue e level 28 de Hang de Aventura. Você fala com a Katarina aqui no centro de Liyue, ela te direciona aqui para perto do Dragarto Primordial e você tem acesso a essa dungeon. Você fala com esse candango aqui rapidinho, você finaliza essa quest, realmente menos de 5 minutos você finaliza, tá? E aqui na dungeon, só está liberado a primeira parte, né? Então, a primeira fase aqui está liberado, as outras aqui só depois de algumas horas. Eu vou entrar aqui para vocês verem como é a dungeon. Essa primeira aqui, inclusive, ela é extremamente fácil, tá bom? Eu vou tentar fazer ela bem rapidamente aqui, olha. No começo ele pede para posicionar esses eletrogrãos, então posicione corretamente, que vai facilitar um pouco o seu trabalho, tá? Essa dungeon aqui, ela é bem facinha. Qual que é para subir? É o T, né? É, é mais fácil subir assim, pronto. Melhor do que aquele eletrogrão fedido ali. Inclusive, quando você vai criar a sua dungeon, você pode bloquear as skills. E aí você obriga a quem está entrando no seu desafio a cumprir as regras dele, né? Fica mais divertido, a pessoa não consegue meio que te tapear. Então, olha aqui, eu consigo alguns buffs, buff de pular, buff de velocidade de movimento. Então, por hora, essa primeira dungeon é bem simplesinhas. É só coletar essas moedas, é tipo Sonic mesmo, sem muito segredo, né? Inclusive, pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês. Vocês que ainda não são inscritos no canal, aproveitem e inscrevam-se. Isso é muito importante, vocês ajudam o canal a continuar trazendo conteúdo de Genshin. E amanhã eu vou lançar um vídeo bem especial para vocês, que é para a galera que tem dificuldade em fazer abismo. Então, só falta o último piso para eu finalizar. Provavelmente amanhã de manhãzinha eu finalizo, porque agora eu já estou cansado. E eu fiz só com personagens 4 estrelas e armas 4 estrelas. Amanhã eu lanço esse conteúdo para vocês, um conteúdo bem relevante. Principalmente para quem é free to play, que tem poucos recursos aí, tá bom? Mas para que isso aconteça, é necessário que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bom, uma outra coisa que eu tenho para falar aqui para vocês desse evento, é que a partir do momento que você faz essa primeira fase, você já consegue criar o seu próprio domínio. Então, vamos ver aqui se ele já permite, olha aqui. Então, tem os domínios pré-determinados, que foram os que a Mihoyo fez, e os domínios criados. E aí você vai criar aqui os seus domínios, tá? Então, olha lá, labirinto, entre nos domínios. Ah, tá, olha que legal, aqui, pelo que eu entendi, já são de outros jogadores. Avançar para o desafio, olha que legal. Só que aí eu não sei como é que esses caras conseguiram criar já, né? Provavelmente eles avançaram um pouquinho, ó. Aqui provavelmente é de um jogador, ó. Olha que legal, meu, massa, hein? Ah, cadê as coisinhas? Eles esconderam. Ah, e tem tempo, ó, dois minutos que você tem para encontrar tudo. Olha lá, ah, estão ali, ó, estão ali. Olha que legal, pelo menos foi o que eu entendi, que ali são os desafios dos players. Ah, depois eu vou descobrir, mas já está disponível, né? Ah, olha que show. Ah, esse aqui é bem simplesinho, ó. São bem simplesinhos, mas é criativo, né? Aí vai dar a criatividade da pessoa. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem um minuto ali ainda. Pô, gostei, hein? Eles vão aparecer assim e provavelmente vão ter aqueles desafios bem cabulosos, né? Deixa eu vir para cá, eu não sei se eu peguei tudo. Olha lá, concluir o desafio de um outro jogador, ó. Obtenha moedas de aventura. Aí você pode deixar um like ou favoritar esse domínio. Nossa, que legal, que legal. Depois eu vou ver certinho como faço para criar o domínio. É, pelo menos aqui no... Aqui eu vi que... Deixa eu ver, tá? Para criar domínios criados. Reiniciar domínio. Ah, tem a opção aqui, ó. Design completo. Ah, tá. É porque eu já tinha começado a criar um domínio. Olha lá, alterar domínio. Ah, legal. Eu já tinha começado a fazer isso anteriormente, mas aí eu acabei que fui gravar o vídeo novamente e esqueci. Então vamos ver como... Olha lá, que legal, ó. Aqui você vai conseguindo criar as coisas. É muito similar ao bule de relaxar, ó. Então eu posso ir colocando as moedinhas aqui. Olha lá, eu coloco aqui a parada do desafio. Aí, ó, tem o terreno. Olha, aí você vai criando seu labirinto. E aqui eu vi que tem área 1, ó. Ah, tem área 1 e área 2, ó. Esse mapa. Aí você consegue aqui, ó, a chegada. Chegada do destino, início. Olha, bem legal, hein. Aí aqui nós temos os mecanismos. E você vai organizando a sua dungeon, né. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Olha, muito show. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu tenho que ir. Eu vou fazer a limpeza ali no nariz. Que tem que fazer umas 6 limpezas por dia. Quando você faz a rinoplastia, no mínimo. Pra que, né, tenha um bom desenvolvimento. Uma boa cicatrização. Tá bom? Eu vejo vocês amanhã. No próximo vídeo. Se inscrevam, deixem o like se você gostou. Comente o que você achou desse evento. Foi bem generoso em questão de primogênios. Mas eu quero saber a sua opinião. Tá bom? Ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E até a próxima.